as maiorias da sociedade. Agora, a qualidade, ela, de certo modo, à medida que ela é contraposta à quantidade, ela traz justamente a ideia do refinamento e do atendimento a grupos restritos. Essas políticas vêm sendo induzidas a nível internacional a partir dessa tendência globalizante que é a marca do desenvolvimento tecnológico atual e, para isso, também se criaram organismos internacionais, entre os quais avulta o Banco Mundial, que, de certa forma, induz essas políticas neoliberais nos diferentes países. Ocorre que, no campo educacional, as consequências dessas políticas, elas afetam diferencialmente o mundo desenvolvido, os países centrais e os países periféricos. Então, se nós observarmos a situação da Europa, nós vamos verificar que, embora alguns governos tenham enveredado pela linha das políticas ditas neoliberais, e aí o exemplo mais marcante é o da Inglaterra de Thatcher, que é um exemplo também que mostra o fracasso desse tipo de política, em relação aos problemas que ele pretendia resolver, Thatcher propôs essa política neoliberal de esvaziamento do Estado e fortalecimento da iniciativa privada, sob o argumento de que, desta forma, e aliviando as empresas da carga de impostos, os problemas seriam revertidos, inclusive o problema do desemprego. Ocorre que, quando ela formulou essas políticas, os índices de desemprego na Inglaterra estavam em torno de 4%. Quando ela cai, esses índices tinham atingido a faixa dos 10%. Bem, mas, embora essa política tem sido adotada em diferentes países, ela não tem implicado o desmantelamento do sistema de educação básica, que nesses países foi construído a partir do Estado, entendido aí como governo central, como governo nacional. Agora, na América Latina, essas políticas estão tendo como consequência dificultar a implantação do sistema onde ele não foi implantado, como é o caso do Brasil, e desmantelar onde ele tinha sido implantado, como é o caso da Argentina, do Uruguai e do Chile. No Chile, a política educacional que deriva dessa indução do Banco Mundial e que foi aplicada, talvez da forma mais consequente, em termos neoliberais, na América Latina, a qualidade do ensino no Chile vem caindo fortemente. E esta queda é observada não apenas pela oposição, não apenas por aqueles que estão no combate a essas políticas neoliberais. e nem mesmo pelos integrantes dos países do terceiro mundo, como uma crítica a uma política que vem de fora criar dificuldades. A constatação dessa queda da qualidade é feita pela avaliação do próprio Banco Mundial. Ele próprio, ao avaliar o desempenho da educação no Chile, constata que a qualidade caiu. Ocorre que o Banco Mundial constata também que os custos caíram também. E mais, que os custos caíram mais do que a queda da qualidade. Então, ele conclui, compensa, compensa esse modelo, né? Esse modelo é adequado e deve ser adotado também pelos demais países. Por quê? Porque a lógica do Banco Mundial não é a qualidade da educação. A lógica do Banco Mundial é a queda dos custos, né? O problema está no fato de que existem concepções contrapostas de sociedade, de educação e de democracia. Quer dizer, enquanto o projeto da Câmara tem uma concepção de educação e, portanto, também de democracia que envolve a chamada democracia participativa, né? E, portanto, as decisões devem ser compartilhadas, né? E, por isso, ela previa um Conselho Nacional de Educação, em que metade era indicada pelo Executivo, mas a outra metade era indicada pelas entidades representativas da Comunidade dos Educadores. E este Conselho era deliberativo, tomava decisões. Era a partir dele que se definiam os rumos da educação no país. Bem, a concepção do projeto da Silvio Ribeiro, que é a concepção que corresponde ao governo, né? Não é a de democracia participativa, mas é a de democracia representativa, ou seja, acredita-se que os governantes foram legitimados pelas urnas. E, a partir daí, cabe a eles decidir. E as suas decisões devem ser executadas. E é por isso, então, que o projeto de Darcy elimina o Conselho Nacional de Educação. Ele apenas admite, num parágrafo, a possibilidade de que o governo institua conselhos. Ora, isso é óbvio, quer dizer, o governo pode, o Ministério pode instituir um conselho para assessorá-lo. E é esse o espírito da medida provisória, né? Quer dizer, de um conselho consultivo, não mais deliberativo, e instituído pelo MEC para assessorá-lo nas suas decisões. O que estava no projeto anterior era um conselho, né? Não constituído apenas a partir do MEC, né? Mas também da comunidade dos educadores e com a capacidade de decidir. Portanto, as decisões eram compartilhadas. Quer dizer, o governo tinha que compartilhar com a sociedade as decisões em matéria de educação. No projeto de Darcy, isso desaparece. Quer dizer, ele não compartilha a decisão. Ele fala em parceria. Mas a parceria de que ele fala é uma parceria na execução, na operação. É uma parceria que significa, basicamente, a transferência de responsabilidades financeiras. E não propriamente em termos de decisão. Partindo exatamente da questão do trabalho, como sendo determinante da vida humana e, portanto, determinante da educação, então, eu procurei pensar uma escola básica que atenda às necessidades que o trabalho incorpora já na vida da sociedade, e, por isso, é que o currículo clássico da escola elementar está centrado no domínio do alfabeto, né? Saber ler e escrever e contar, que, na verdade, é a alfabetização quantitativa, numérica, né? E no domínio dos conceitos básicos das ciências naturais e sociais. As ciências naturais, para se compreender como é que a natureza está constituída, as suas leis básicas, e as ciências sociais, para se compreender como é que a sociedade está constituída. E no currículo tradicional, isso era traduzido em ciências, história e geografia. Bem, essa escola básica, ela tem que ser revalorizada, né? Porque esses elementos estão incorporados na sociedade, a tal ponto que não paira dúvidas sobre isso. Quer dizer, não se pode... a gente pode discutir métodos de alfabetização, mas não faz muito sentido discutir se cabe ou não alfabetizar. Agora, a escola média, me parece que envolveria, não apenas essa relação indireta com o processo de trabalho, mas uma relação direta, ou seja, a explicitação dos fundamentos científicos dos processos produtivos. Então, nós temos que contrapor a isto, propondo uma escola média, que garanta a todos que saem do ensino fundamental, o domínio dos fundamentos científicos que caracterizam os processos de produção atual. De tal modo que ele possa entender a lógica desse processo e, nesse sentido, se inserir criticamente nele. Bem, então, é nesse sentido que se encaminham, me parece, as propostas alternativas, visando a que a nossa resistência deixe de ser passiva e passe a ser ativa. Para a universidade, também, eu tenho uma proposta que envolve a distinção entre ensino superior e cultura superior, de modo a abri-la para a discussão dos grandes problemas que a nossa época enfrenta. Apesar de toda a campanha em contrário, a ideia de que a alternativa à sociedade capitalista é o socialismo. Discute-se muito hoje socialismo real, socialismo nesse sentido, naquele sentido, mas, para mim, o fundamental é o seguinte, as dificuldades, os problemas, as contradições que a sociedade capitalista vem gerando e vem agravando e vem se revelando cada vez mais incapaz de equacioná-las, elas implicam para a sua solução a superação da ordem capitalista. E a superação da ordem capitalista é aquilo que a prática histórica e a teoria dessa prática denomina de socialismo. Nós podemos discutir o conteúdo disto, mas não podemos perder de vista que é essa a direção. E socialismo por quê? Porque se trata da socialização da apropriação. O capitalismo socializou, coletivizou a produção. A produção hoje é coletiva, não é mais individual como era no artesanato. É coletiva, ela decorre de complexos produtivos amplos. Quer dizer, um produto que saía da linha de montagem não era o produto de um trabalhador, mas de um coletivo amplo de trabalhadores. Isso o capitalismo fez, certo? Só que, em contradição com essa socialização do processo produtivo, manteve a apropriação privada dos produtos. E o socialismo não é outra coisa, senão a colocação da exigência de que a apropriação também seja socializada. E, nesse sentido, a produção da humanidade seja colocada a serviço do conjunto da humanidade, e não a serviço do interesse de poucos contra a grande maioria que vai sendo lançada na miséria mais absoluta. Então, eu procurei fazer, contribuir para a análise desses processos que estão em efervescência, procurando compreender as suas determinações e o seu significado. E, ao mesmo tempo, insistir na necessidade de lutar pelas alternativas que restam à humanidade, em virtude da incapacidade do capitalismo de atender às exigências mínimas do viver coletivo. Era isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.